Em entrevista a um programa de rádio, o prefeito Paulo Altomani falou do seu jeito italiano de ser. Mas o que significa isso? Sabemos que os italianos são alegres, falam alto, agitando as mãos. Estudiosos do comportamento humano afirmam que onde está um italiano não existe monotonia. Mas o jeito italiano de ser do seu prefeito não para por aí, vai muito além. O modo de ser do italiano também significa desorganização, burocracia e não seguir regras. São marcas registradas na cultura italiana e, aparentemente, do Sr. Paulo Altomani. Recentemente, em uma entrevista na rádio Intersom FM, o prefeito acrescentou ao seu jeito italiano de ser o desrespeito às pessoas, ao criticar publicamente dois jornalistas da Secretaria de Comunicação. Evidente que os dois profissionais no mesmo dia pediram a exoneração de seus cargos. Provavelmente preocupado com a repercussão negativa do seu ato impensado, o prefeito chamou os dois profissionais na semana passada para uma conversa em seu gabinete. E lá, mais uma vez, diante do ex-chefe, o secretário de comunicação, os dois foram execrados. O Al-Qaeda ouviu críticas contra o secretário, mas afirmou que ele está no cargo por ser seu amigo há mais de 20 anos, por uma questão de gratidão. E Paulo errou pela terceira vez. Ao invés de cobrar o responsável pelo fraco desempenho da Secretaria de Comunicação, no caso o secretário, decidiu responsabilizar seus subordinados. Tudo por uma questão de gratidão. Gesto nobre do Sr. Prefeito não estivesse ele fazendo gratidão com o chapéu alheio, ou seja, o dinheiro do contribuinte. Se realmente quer ser grato ao seu amigo e atual secretário, que o faça com os recursos próprios, e não com o suado dinheiro do povo pagador de impostos.